Fala galera, beleza? Aqui tô falando da Westml, hoje eu vou fazer um review da minha AK Racing Muita gente pergunta pra mim se ela tá boa, se tá inteirinha, depois de um ano e uns dois meses usando ela E cara, tá realmente inteirinha, é muito confortável, ela é muito confortável Dá pra ficar bastante tempo sentado nela, e ó, tá inteirinha, as costuras dela tão boa Meu modelo é Red Wolf, AK Racing Wolf Red, né, se é assim Eu só não uso isso aqui da lombar, eu não gosto, sempre sentei torto a minha vida inteira Então, não é agora que vou sentar direito, né, eu não uso isso Se tem alguma coisa cutucando nas minhas costas, eu não gosto Aqui, onde fica o braço aqui, se você for jogar no computador, fica certinho, perfeito Agora, pra jogar videogame, seu braço vai ficar mais ou menos assim, ó Cara, muito tempo aqui dói o seu antebraço, isso é um problema dela Não mexe pros lados aqui Meu irmão comprou uma, a Car Racing também A modelo dele é Extra Black Red É outro modelo de cadeira da Car Racing E aqui, a dele mexe pros lados, então é bem melhor Também vem pra frente um pouquinho, vai pra trás, é bem legal isso aqui Só que a dele rasgou aqui fora fora, ó A minha não, a minha tá inteirinha A dele aqui é mais fofinho do que o meu O meu meio que um plástico duro Mas é flexível, se você apertar ele pra baixo ele vai Eu não sei, é bem estranho Dá pra você regular também a altura Se você for meio que baixinho, que nem aqui, ó A minha mesa é um pouco alta Quando eu sento na cadeira, eu tenho que levantar ela no máximo Aí meu pé fica pendurado Muito tempo meu pé começa a doer De ficar pendurado Então eu sempre uso um travesseiro ali embaixo Aqui já tá Tá vendo, ó, aqui tá no mais baixinho possível Mas pra usar ela ali, eu tenho que levantar no máximo Aí, ó Aí agora eu tenho que usar um travesseiro ali embaixo Você não consegue ficar muito tempo não Vou mostrar aqui atrás Ela realmente tá inteirinha Faz um ano e tá perfeita Deixa eu ver, eu acho que então é isso Se tiver alguma pergunta sobre ela, alguma coisa, tá Podem falar Se você não for inscrito Se você quiser ver o review da cadeira do meu irmão O link vai tá na descrição Deixe seu like E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau